A solidão no coração me faz sofrer Jeová consigo ver onde eu errei Eu me sinto triste, me dê forças pra lutar Eu quero retornar ao meu lugar Eu me lembro com carinho Do que eu aprendi A Bíblia me mostrou o teu amor E mesmo tropeçando Mesmo se eu cair Posso levantar E quantas vezes eu senti Saudades de Jeová De amigos que mostraram seu amor É forte Tua luz É tão brilhante como o sol Me mostra o caminho pra voltar Onde eu olhar E mesmo tropeçando Se eu cair Posso levantar Eu sei Jeová me entende bem Ajuda eu vou precisar Maior do que meu coração Consegue enxergar O que há de melhor em mim Vou fazer de tudo Vou fazer de tudo pra voltar Buscar o que eu perdi Sei que meu lugar É aqui E mesmo tropeçando Mesmo se eu cair Eu vou levantar Vou me levantar Um tempo Um tempo Um tempo Obrigado.